que mais da metade das crianças ucranianas, 4 milhões e 300 mil crianças, tiveram que se deslocar aí pelo país para fugir desse conflito. Fugiram do país aí quase 2 milhões de crianças, ou seja, um volume muito grande, principalmente aí de crianças. A gente sabe que quando envolve os menores, é uma situação ainda mais delicada, ainda mais difícil. Sem falar que o número total de refugiados já passa dos 4 milhões. Uma crise humanitária que nós estamos acompanhando aí há 31 dias. E para explicar melhor e a gente entender melhor qual que é o impacto disso, quem chega aqui no Mundo Record News é o Guilherme Bistronsky, professor de Direito Internacional. Guilherme, muito obrigado por participar. Eu estava vendo esses dados e para mim me impressionou muito. Qual que é o impacto de tantas crianças se movendo, andando dentro de um país ainda mais em conflito? Bom dia para você e obrigado por participar aqui com a gente. Bom dia. O que espanta realmente em relação à quantidade de crianças é a rapidez e a velocidade com que esses refugiados surgiram no contexto da Ucrânia. Em conflitos armados, como os que nós tivemos aqui na última década, o grande exemplo talvez seja da Síria, a emissão de refugiados nunca foi tão intensa em tão pouco tempo a partir do dia do dia do conflito. Nós estamos com um conflito na Ucrânia há mais ou menos um mês e, como você bem colocou, já são hoje mais de 4 milhões de refugiados. uma parte significativa desses refugiados é formada por crianças. Além disso, claro, nós temos ainda todos os deslocados internos, pessoas que, por exemplo, são da parte leste da Ucrânia, como Mário Popes acabou de mostrar um cenário de destruição horrível, tem outras cidades do leste da Ucrânia, como o caso de Kharkiv, Sumi, Chernihiv. Não há só deslocados para outros países, e esses sim já são mais de 4 milhões, mas há um número talvez igual ou maior do que esse deslocados internos, pessoas que saíram de suas casas, abandonaram suas residências no leste da Ucrânia, na região onde atualmente estão ocorrendo os conflitos, e foram para o oeste da Ucrânia, para cidades como Lutsk, como Lviv, que estão aqui abrigando muitas pessoas que fugiram das suas casas. Então, essa é uma catástrofe humanitária de proporções gigantescas, algo que a gente certamente não imaginava que no século XXI fosse acontecer novamente no continente europeu em particular, que nós sabemos ser o continente hoje mais rico ainda no contexto do nosso planeta. Eu queria dar uma palavrinha um pouco mais específica em matéria de refúgio. Há algumas dificuldades que as pessoas têm, às vezes, em compreender esse fenômeno, e aqui, então, uma análise um pouco mais técnica pode facilitar para o nosso espectador e entender como funciona a proteção daqueles que têm no direito internacional hoje a condição de refugiar. Veja, a ideia por detrás do refúgio é permitir que aquele que não mais tem como permanecer no seu estado, no seu estado de residência, no seu estado de nacionalidade, a ideia é permitir que essa pessoa possa ir para o estrangeiro e no estrangeiro possa ficar com a proteção dos seus direitos humanos. Todos nós, que algum dia já viajamos para o estrangeiro, nós sabemos que o ingresso no estrangeiro é fiscalizado. Isso porque, pelas normas internacionais atuais, ninguém tem o direito de ir para o estrangeiro, lá ingressar e permanecer de acordo com a sua vontade. O ingresso de pessoas estrangeiras no território de um estado é a de soberania. Nenhum estado está obrigado, pelas normas internacionais atuais, a aceitar estrangeiros em seu território. Quando o estado aceita estrangeiros em seu território, de novo, esse é um ato de soberania, esse é um ato, em verdade, de boa vontade. Mais uma vez, não há essa obrigação. O refugiar, todavia, ele não vai para o estrangeiro por livre e espontânea vontade. Ele vai porque, no seu país, ele não tem mais as condições necessárias para permanecer. Ele corre um risco em relação à sua vida, corre um risco em relação à sua integridade física. Há uma perseguição, então, no território do seu estado, que pode ser por razões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas, que impede essa pessoa de ficar no território do seu estado, que a obriga a se deslocar para outros países. Esse deslocamento, então, faz com que a pessoa, quando consiga chegar no estrangeiro, possa requerer a condição de refugiado. E todos aqueles países que, tal como o Brasil, são parte de uma convenção importantíssima hoje, no direito internacional, chamada Convenção Relativa ao Estatuto de Refugiados, esses países têm a obrigação de receber essas pessoas no seu território. Essas pessoas não podem ser enviadas de volta para onde elas estão sofrendo a perseguição. As pessoas têm o direito de ficar no país onde se encontram, como a Polônia, por exemplo, agora, que recebeu muitos refugiados ucranianos. Até que a situação de perseguição termine, essas pessoas, com segurança, possam, então, voltar ao seu país de nacionalidade, com o término que nós esperamos que aconteça o quanto antes do conflito em questão. E, Guilherme, a gente está falando de milhões de pessoas. Quem que paga a conta para receber tanta gente? Porque nas imagens que nós acompanhamos, tem uma estrutura que foi montada para isso. Sem dúvida alguma. A estrutura necessária para a recepção de uma quantidade tão grande de refugiados assim é enorme e custa, certamente, caríssimo para aqueles que recebem as pessoas em questão. Nós temos hoje, no contexto da ONU, em verdade, esse órgão existe já há diversas décadas, nós temos um órgão chamado Alto Comissário da ONU para os refugiados. É o órgão dentro da ONU responsável por questões relacionadas ao fluxo de refugiados, ao abrigo de refugiados, questões relacionadas também ao remanejamento de refugiados do país onde eles se encontram para outros estados, se o país onde eles se encontram não tem condições de receber todos os refugiados nesse sentido. Então, neste contexto, você pode, certamente, mediante a participação do Alto Comissariado da ONU, promover aqui o remanejamento, promover neste contexto deslocamento de pessoas para outros países que talvez possam abrigá-las. Então, nesse aspecto, certamente o Alto Comissariado tem o papel de levantar fundos que sejam necessários para que essas pessoas possam ser abrigadas nos estados que estão aqui recebendo as pessoas no momento. Ele ajuda os estados que recebem essas pessoas a abrigar essas pessoas, a coordenar os esforços de ajuda humanitária em relação a essas pessoas. E, mais uma vez, se o estado das pessoas estão chegando, demonstra a impossibilidade de continuar a abrigar todas essas pessoas em questão, aí, nesse sentido, procura-se outros países, ou na região, ou mesmo em outros continentes, para que possa ver, nesse aspecto, a saída das pessoas no país onde elas se encontram e o seu, então, aqui, repartar, e o seu aqui, em verdade, remanejamento para outros estados que possam recebê-las. Os Estados Unidos, por exemplo, agora, afirmaram que vão receber 150 mil refugiados ucranianos em seu território. Não é muito, mas, certamente, isso ajuda. O Brasil, no conflito da Síria, por exemplo, aceitou que houvesse a transferência para o Brasil de refugiados sírios, a partir das localidades onde eles se encontravam. Então, esse papel de procurar, proporcionar uma estrutura centralizada que possa ajudar em esforços no que se refere a abrigar as pessoas, fornecer meios financeiros para que elas possam se alimentar, para que elas possam se abrigar. Isso é coordenado, no contexto hoje, das relações internacionais, fundamentalmente pelo Alto Comissário da ONU para os refugiados. E falando dessa mobilização mundial, dos líderes mundiais, queria chamar a atenção de todo mundo que está assistindo para essa imagem. Esse é o presidente Joe Biden, que está, neste momento, já cumprimentando autoridades da Polônia. Ele que faz uma visita, a gente tem acompanhado aí, que chegou na Europa, justamente fez uma reunião com a OTAN, anunciou várias sanções econômicas contra a Rússia, também teve a reunião do G7 e também da União Europeia. Então, essa visita do Joe Biden marca aí, vamos dizer, uma oficialização do apoio americano, principalmente à Polônia, como a gente já tem mencionado aqui, né, Guilherme, que recebeu milhões de refugiados. Então, queria que você comentasse, por favor, o que representa a visita do Joe Biden, o representante da maior economia do mundo, que há semanas, principalmente desde o começo do conflito, já demonstrou apoio aí à Ucrânia e, consequentemente, a todos os países aí que fazem parte da OTAN, enfim, de toda a região ali. O que representa essa visita que a gente está acompanhando nesse momento ao vivo? Ela representa muito, em particular, para a Polônia. A Polônia, nos últimos anos, enfrentou críticas muito duras da União Europeia por conta das suas políticas em relação aos refugiados, que eram particularmente emitidos pela Síria, pelo Oriente Médio, pelo Afeganistão, ao longo da década que passou. O governo hoje que está no poder na Polônia é um governo de inclinações autoritárias e esse governo, juntamente com outros países aí da Europa Central, talvez o outro exemplo mais claro seja o da Hungria, sempre teve extrema dificuldade em aceitar refugiados que eram oriundos de outras regiões que não propriamente da Europa. Então, o governo da Polônia está aproveitando a ocasião para que ele possa reforçar seus credenciais como um governo de confiança, como um governo aliado, no contexto dessa crise de refugiados na Ucrânia. É surpreendente até para muitos analistas o que tem acontecido nesse último mês, porque, mais uma vez, o governo da Polônia foi fortemente criticado pela União Europeia por sua política de portas fechadas para refugiados que chegaram no contexto da Europa, em particular, ao longo da última década. E agora, nessa crise atual, onde certamente não se esperava uma atuação tão benevolente, não tão engajada da Polônia, foi uma grande surpresa a disposição do governo polonês, da população polonês em geral, em aceitar tantos refugiados como os que estão chegando na Polônia aqui agora, nessas últimas semanas. Então, claro que, para o governo da Polônia, a presença do Joe Biden é fundamental, ajuda a reduzir as críticas que o governo da Polônia estava recebendo da União Europeia, ajuda também a mascarar algumas medidas que o governo da Polônia, nos últimos anos, aqui praticou de forma a suprimir a liberdade do poder judiciário, de forma a concentrar poder no poder executivo. Então, esse simbolismo de estar o representante da principal economia do planeta, aquela militarmente mais poderosa em seu território, isso faz toda a diferença do mundo. E, claro, a Polônia é um dos países que forma o bloco oriental da OTAN, é um dos países que agora está mais, digamos assim, sujeito a possíveis pressões da Rússia no que se refere a questões geopolíticas. Então, o fato também de contar com esse apoio declarado dos Estados Unidos em questões de segurança para a Polônia é muito importante. Isso ajuda a acalmar os ânimos, ajuda a mostrar que a Polônia não está sozinha de forma alguma e que ela, certamente, caso agredida pela Rússia, coisa que provavelmente não vai acontecer, mas agredida pela Rússia, ela sabe que pode contar com apoio norte-americano nesse sentido. E justamente sobre isso, me veio uma dúvida, porque o governo da Ucrânia diz que corre o risco das tropas russas avançarem além do território ucraniano, no caso de uma invasão, de uma estabilização. O que os ucranianos estão dizendo é que o Vladimir Putin pode querer expandir as fronteiras do país russo. Minha dúvida é, se a Polônia não fizesse parte da OTAN, esse risco realmente seria real ou é mais aquela questão de guerra de informação entre os dois governos? Talvez em fevereiro esse risco pudesse ser real. Talvez em fevereiro, quando o conflito começou, em que a Rússia contava com todo o seu arsenal bélico à disposição, talvez esse risco pudesse ser real. Hoje eu já não vejo isso. Esse conflito demonstrou, por parte em especial da Rússia, uma certa deficiência no que se refere aos meios militares à sua disposição, essa deficiência tanto tática quanto estratégica. O alto comando russo ontem lançou várias declarações afirmando que desde o início a finalidade dessa operação especial, segundo a Rússia, não seria a de conquistar a Ucrânia como um todo, mas somente aqui a parte leste, a região do Dombas, que inclui lá os territórios de Luhansk e Donetsk. Mas os analistas, e não é o meu caso, mas os analistas que têm analisado, que têm descrito o que tem ocorrido nesse conflito aqui nas últimas semanas, eles têm mostrado que, em verdade, a Rússia não conseguiu militarmente alcançar os objetivos que ela tinha no início do conflito. não conseguiu ocupar Kiev, nem Kharkiv, nem as principais outras cidades aqui da Ucrânia. A única cidade realmente da Ucrânia de maior dimensão que nos próximos dias, provavelmente, a Rússia conseguirá ocupar é a Mariupol mesmo, que está totalmente destruída já. Então, imagino que hoje a ameaça que a Rússia poderia representar para a Polônia já não é mais tão intensa. Agora, a gente não pode jamais esquecer, nesse contexto, que a Rússia tem, talvez, o arsenal nuclear mais amplo do mundo, mais extenso do mundo, mais poderoso do mundo. Então, enquanto potência nuclear, sim, aí a Rússia vai representar para todos os países da região que, contra ela, eventualmente se oporem a uma ameaça mortal. Então, acho que a questão nuclear para a Polônia, e sim, continua a ser muito relevante, no que se refere a uma possível, uma possível, neste contexto, oposição russa aos interesses da Polônia, possível conflito. É a parte nuclear que, certamente, continua aqui sendo uma grande ameaça. Mas, em matéria de poderio convencional, parece bastante claro que as últimas semanas aqui mostraram que a Rússia não teria condições, pelo menos no curto prazo agora, de empreender uma campanha militar contra a Polônia, ou contra qualquer outro país que seja, no âmbito da OTAN. Guilherme, a gente tem acompanhado também, nas últimas semanas, essa questão da dificuldade dos refugiados deixarem a Ucrânia. Uma das questões que foi muito discutida, a implantação desses corredores humanitários. Há algumas horas, países como a França, Grécia e Turquia anunciaram aí que abriram as portas para receber esses refugiados. Isso pode ajudar, de fato, porque a gente tem acompanhado uma dificuldade, pelo menos das informações que a gente recebe, da concretização desses corredores humanitários devido a ataques russos. Sim, sim, sim. Os corredores humanitários são um instituto de direito internacional humanitário que permite que, em regiões de conflito, possa se abrir aqui passagens para que a população civil possa sair das cidades que se encontram seteadas. E não somente isso, também permitir que aquela população civil que se encontre no contexto da cidade possa receber, mediante a participação de instituições neutras, de órgãos de entidades neutras, como em particular o caso do Comitê Internacional do Cruz Vermelha, para que as populações que fiquem nas cidades possam receber mantimentos, alimentos, remédios. Isso é aquela ajuda básica do dia a dia, para que a vida possa continuar. E esses corredores têm sido desrespeitados, e eu tenho relatos de que não somente pela Rússia, mas em alguns casos também por combatentes da Ucrânia, e isso claramente configura a violação das normas internacionais que versam hoje sobre o direito humanitário. O corredor humanitário do Davi não pode ser utilizado para fins políticos, e eu tenho visto, em particular, em Mariupol, que quando a Rússia tem aberto corredores humanitários, há uma crítica de que esses corredores seriam para a Rússia, e não necessariamente para que as pessoas pudessem dirigir para aquelas localidades onde elas preferem. Muitos ali prefeririam ir para a Ucrânia e não sair para a Rússia. Na Rússia, alguns têm medo de serem isolados, têm medo de não conseguirem mais atornar no futuro para suas casas. Então, a ideia do corredor humanitário não é politicamente servir os interesses de uma ou de outra parte do conflito. O corredor humanitário serve, na prática, para que as pessoas possam, em segurança, abandonar a localidade onde se encontram, onde pode faltar de tudo, pode faltar alimentos, pode faltar água, pode faltar gás, pode faltar luz, como é o caso de Mariupol, no momento, e para que elas possam dirigir para localidades onde elas possuam algum vínculo, amigos, parentes, onde elas acreditam que realmente a sua vida, a sua integridade física, possam ser resguardadas, possam estar em segurança. Então, nesse sentido, o fato de você não garantir esses corredores humanitários, utilizados para fins políticos, fechá-los aqui por razões militares, para ganhar alguma vantagem no contexto do conflito, tudo isso viola as normas internacionais atuais e, de novo, prejudica aqueles que, na prática, não deveriam ser afetados pelo conflito, porque são, em verdade, pessoas cuja destruição, captura, naturalização, não traz vantagem nenhuma militar para as partes que estão aqui travando os combates no momento.